Vai a vibe, vai começar, a DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rabitão, vai E desce mais, vai, o bumbum pra trás, vai Desce mais, vai, o bumbum pra trás, vai Desce mais, vai, o bumbum pra trás, vai Desce mais, vai, o bumbum pra trás